A Previdência Social está expandindo a rede de atendimento. Municípios com mais de 20 mil habitantes vão receber mais de 700 novas agências. Uma rede que vai chegar a mais de 1.600 cidades brasileiras. Em todo o país já foram inauguradas 225 unidades da Previdência para atender a população. 106 na região Nordeste, 68 no Sudeste, 20 no Centro-Oeste, 17 no Sul e 14 no Norte. O plano de expansão da rede prevê um total de 720 novas agências até 2015 em municípios com mais de 20 mil habitantes. E todas equipadas com mobiliário e dentro das normas de acessibilidade. Esta agência no município de Padre Bernardo, em Goiás, funciona há quatro meses. Trouxe conforto e comodidade ao segurado. Me enhorou bastante, né? Eu mesmo me economizou. Porque se eu não tivesse aqui, eu ia ter que ir lá em Niquelândia para remarcar. Aí eu ia pagar um frete de 200 reais para ir lá. O atendimento vem crescendo gradativamente. A partir do momento que for feita a transferência de benefícios em massa, a gente vai se tornar responsável por um grande efetivo de segurados. A ideia do plano de expansão é fazer com que a Previdência Social esteja presente em 1.600 cidades brasileiras para reduzir a distância que o segurado tem que percorrer em busca dos serviços previdenciários. Para isso, as ações estão sendo feitas em parcerias. Uma parceria nesse sentido. A Prefeitura do terreno e o governo federal constrói a agência do INSS. O investimento total para reformar e construir novos postos de atendimento é de mais de um bilhão de reais. O plano prevê ainda profissionais para o atendimento nas novas agências. Já foram convocados até agora para trabalhar 125 peritos e 500 técnicos do Seguro Social. Todos concursados.